Durante seu tratamento de quimioterapia, o Matheus tem encontrado uma forma de distração, a pintura. Nessa clínica particular, as crianças participam de uma oficina cultural, tudo para distrair os mais jovens e driblar o difícil momento do tratamento. E se trata ali de um momento lúdico em que as crianças pintam essas mãozinhas. Antes de ser diagnosticado com um tumor na cabeça, o Matheus tinha uma vida ativa. Com 12 anos, ele é jogador de futebol na categoria de base do Palmeiras, na capital. Após a descoberta da doença, ele passou por cirurgia e fez tratamento com quimio na clínica da Emomed, em Jundiaí. E essas mãozinhas aí, depois, terão um destino especial. Na Semana da Mulher, essas mãozinhas vão ser entregues aos pacientes que fazem doação de sangue. É como se fosse uma mensagem de agradecimento desses pacientes que muitas vezes necessitam dessa doação de sangue. Então vai ser entregue dos nossos bancos de sangue na Semana da Mulher. Ela vai ser uma forma de agradecimento, de dizer, ó, você fez um bem para mim. Para a Fabiane, mãe do Matheus, a pintura ajuda e muito no momento do tratamento. Distrai, né? Ele tem alguma coisa para fazer, porque às vezes ele chega aqui e fica dormindo o tempo todo, né? E não tem crianças da idade dele. Então uma pintura, uns jogos, né? Eu acho que isso ajuda a passar o tempo, distrai e ajuda também na reabilitação dele, né? Entre jogar futebol e pintar, o que você gosta mais? Ah, aí não tem como, né? Eu prefiro jogar futebol. A Duda já terminou seu tratamento de quimioterapia e também aderiu às mãozinhas. Em maio do ano passado, ela foi diagnosticada com leucemia. Agora é considerada curada para a alegria da mãe. E ela fala dessas mãozinhas, a mãe, aí tomara que quando eu chegar lá eu vou pintar as mãozinhas. Fica entusiasmado, né? Mas ela gostou. Agora é comemorar. É só comemorar. Tomar os cuidados, né? Necessário, porque tem muito ainda, né? Que tomar os cuidados, mas e comemorar. Eu gosto muito de pintar essa mãozinha, é bem legal. E com o Matheus é ficar mais legal ainda. E nas idas à clínica, ela fez amizade com o Matheus. Mas, claro, nem tudo pode ser perfeito. Eu sou corintiana, ele é palmeirense. Mas continua sendo amigo do campo para fora, né? Sim, continua sendo os amigos. E entre palmeirense e corintiano, não falta assunto, não. Essa amizade já atravessou as portas da clínica. Logo, o Matheus voltará a jogar bola e já tem, inclusive, uma desafiante para os campos. Você acha que você ganha dele? Claro. Dá para marcar um gol nele? Claro que eu vou ganhar tudo.